Evangelho do dia com o padre Agnaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo Ai de mim, se não anunciar o Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse Levanta-te e pega o menino e sua mãe e foge para o Egito Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta Do Egito chamei o meu filho Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de dois anos para baixo Exatamente conforme o tempo indicado pelos magos Palavra da salvação Glória a vós Senhor Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amados, aqui a gente vê também um pouquinho da história de José e de Maria Os pais de Jesus E o interessante é que a gente acha por ser os pais de Jesus Que eles foram colocados numa redoma de vidro e nada de mal aconteceu com eles Porque Deus e eles tiveram que fazer a parte deles amados Assim também é conosco Também nós temos que fazer a nossa parte Nós vamos na missa, nós vamos no culto, nós rezamos Nós somos cristãos Mas isso não quer dizer que nós estamos dentro de uma redoma de vidro Muito pelo contrário Levanta, pega o menino e sua mãe Foge para o Egito, fica lá Até que eu te avise Porque Herodes está procurando o menino para matá-lo E dá uma loucura em Herodes Dá uma loucura em Herodes Quando os magos enganam Fala que não vai vir o menino Enfim, Herodes vai e fala Olha, vamos matar agora de dois anos para baixo Todas as crianças Porque eu não quero perder o meu poder O cara ficou doido Ficou doido Meu Deus do céu, que loucura O cara ficou insano Mandou matar as crianças de dois anos para baixo Por causa do poder Do poder Que ele achava Quando ele escutava que Jesus era o rei O rei está nascendo Era para tomar o lugar dele Olha, aonde que a pessoa chega numa loucura O que o poder não pode fazer com a cabeça de um ser humano Pois é Às vezes a gente vai trabalhando Trabalha, só trabalha na vida da gente Vai, trabalha, faz hora extra E vai para um lado e vai para o outro E pega um cargo e humilha todo mundo E passa por cima de todo mundo E às vezes isso vai acontecendo tão natural na nossa vida Que a gente nem percebe Cuidado, viu? Cuidado Porque tem pessoas que só trabalham na vida Já não tem mais tempo para Deus Deus já não faz mais parte da vida delas E você pergunta para elas Fulano faz tempo que eu não vejo você na igreja Pois é, eu não estou na gandaia Eu não estou aprontando Eu não estou em festa Eu estou trabalhando Trabalhando, trabalhando, trabalhando Sim, mas você está tirando Deus da sua vida Você está ficando tão louco pelo trabalho O trabalho está te deixando tão cego Que você já não tem tempo mais para a sua família Você já não tem tempo mais para Deus Você só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar Ganhar, em ganhar calma Calma, ei, calma A vida ela é feita de trabalho De lazer, com a família Buscando Deus, se divertindo Calma, muita calma nessa hora Para que você também não dê uma loucura na sua cabeça Está entendendo? De achar que é só trabalhar, trabalhar, trabalhar Buscar, buscar, buscar Fazer, fazer, fazer Cargo, cargo, cargo E mais cargos E dar um piti Como na cabeça desse louco De Herodes Eu, hein Como na cabeça desse louco Se inscreve no vaan Também Na cabeça dele Tan Asse ore Asse Asse